Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos e também choramos Quero que tudo Em direção Em direção Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos e também Solta a voz Vem! Quero que tudo Os jovens Posso Rosi Solarez Rosi Solarez A voz mais romântica do Brasil Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Cê repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou E ele cuidou Cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou Muito melhor que... Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou Cuidou E ele cuidou Muito melhor que você E ele cuidou, cuidou E ele cuidou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E agora que eu superei Cê repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Simbora Lendo Rodrigo Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Oh 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 Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Lendo Rodrigo Arrocha e Messi Vou girar o mundo Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou sair cedo Hoje pro trabalho Vou me preparar Pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas Que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Rosa e Soares Eu vou sair cedo Hoje pro trabalho Vou me preparar Pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas Que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer Não encontrei mais solução Pra curar o que feri Em ti Pensamentos vem e vão Doeu demais Quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você Que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós errou Não sei O que me importa É o teu amor Quem de nós errou Não sei Te quero de corpo Alma e coração Alô senhor Simplesmente romântico Ei Não encontrei mais solução Pra curar o que feri Pra curar o que feri Em ti Pensamentos vem e vão Doeu demais Quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você É você Que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós Quem de nós errou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Ontem Ontem saímos de novo E você Emburrada Com a cara fechada Tinha um casal Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que vejo Bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que vejo Bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Rose Suárez A voz mais romântica do Brasil Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Mas a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo, sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida, meu mundo se acabará Será impossível existir sem você, sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros, te suplico por favor Que não me odeie e não me abandone, porque forte não sou E diz que vai embora porque não aguenta mais essa amarga solidão Que já não sou romântica como eu era antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei, alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo, sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida, meu mundo se acabará Será impossível existir sem você, sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros, te suplico por favor Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Oi, eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou, sonhador sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar e sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil E nada, e nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui O repertório que você confia Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas De disparador, de alarme, abridor de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas De disparador, de alarme, abridor de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Alãozinho Simplesmente romântica Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas De disparador, de alarme, abridor de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas De disparador, de alarme, abridor de lata Rose Solarez A voz mais romântica do Brasil Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Não fui santo Errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Voltar comigo Volta, volta, vai Teu olhada me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir 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 Que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Voltar comigo Volta, volta, vai Teu olhada me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, então tá Então explica Essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Muita gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Calou Porque a língua tem culpa Travou Por que você não muda? É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo A voz mais romântica do Brasil Nada ultrapassa a felicidade do amor Venha de onde vier Seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá? Volto para casa Fazendo ultrapassas pra dor Seja o que Deus quiser Seja o que for Me ligo na televisão Pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam Que é bom amar E dentro do meu peito Não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Que no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá? Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E dentro do meu peito Não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas tudo pode mudar Não acreditei quando te vi com ele Não levei a sério quando tinha dito Acabou pra sempre Toda vez que a gente terminava E a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Alô senhor Simplesmente romântico Toda vez que a gente terminava E a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Chega pra cá Simora Adriano Costa O amor do Brasil Eu rezo pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo Que você queria Que ela seja uma mulher foda E te faça feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não restando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre E aí Ver onde você sonhou Noivar Que faça amor Contigo No banco de trás Do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Caro Comigo Mas deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Adriano Costa Um amor Do Brasil Rose Soares A voz mais romântica Do Brasil Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é provar De amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Tomara que ele Te leve Pra viajar Lá pra torre E aí Ver onde você Sonhou noivar Que faça amor Contigo No banco De trás Do carro Te leve Pra jantar Banda 007 Procurei E encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Banda 007 Banda 007 Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Procuro entender Procuro entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Banda 007 Não tem ser humano No mundo que possa Suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembro teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Banda 007 Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Fica comigo, ouça o que eu digo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL